Gente, a gente acabou a nossa cerimônia agora, fizemos uma sessão de fotos e a gente tá muito feliz, muito tranquilo, realizado, de não ter nada pra se preocupar, né amor? Verdade, foi muito legal mesmo. As meninas foram assim, Flávia, Dani, maravilhosas, fizeram tudo com o maior carinho, maior suporte, a gente realmente só veio e troca de roupa, né? Eu tava falando com ela, tem coisa que a gente nem sabia que precisava de preocupar e elas já resolveram. Então, foi maravilhoso, a gente queria agradecer muito, estamos muito felizes. Obrigada!